Gente, neste carnaval é importante também ter a consciência e saber respeitar o espaço das crianças e dos adolescentes. Para isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social está preparando uma série de ações no combate à violência contra os jovens. O repórter Emerson Willian tem mais informações pra gente. A Secretaria Municipal de Assistência Social vai estar realizando uma série de ações durante os três dias de carnaval aqui em Três Lagoas. A campanha intitulada Não Desvie o Olhar vai abordar diversas situações de violência em que crianças e adolescentes são encontradas. Uma ação de conscientização. Sobre este assunto, eu vou conversar com a Fernanda Gomes, que é pedagoga aqui da Assistência Social, que vai falar pra gente sobre quais ações que vão ser realizadas e quais dias que são, quando começa, quando termina. Fernanda, fala pra gente quando vai começar, quando vai terminar essas ações e o que vai ser abordado aqui pela Assistência Social. É isso mesmo. Serão seis ações que começarão hoje, serão duas blitz educativas. A primeira será no período da manhã, agora das 8h30 às 9h30, que acontecerá frente à NOB. E essa blitz será em parceria com o Departamento de Trânsito e com o PET. E a segunda será no período da tarde, das 2h30 às 3h30, que acontecerá em frente à Lagoa Maior. E ela também é em parceria com o Departamento de Trânsito e o PET. No sábado, dia 10, vai acontecer a panfletagem na Feira Central, de manhã, das 7h30 às 8h30. É uma panfletagem que vai ser sobre a ação mesmo, sobre conscientização. E os técnicos estarão ali para entregar o panfleto para a população. E nos dias 9h, 10h e 11h, será feita a abordagem social, que vai ser com o pessoal do CREAS, juntamente com o CEAS. E eles vão estar ali fazendo a fiscalização, orientações aos técnicos das barracas, aos servidores das barracas. E isso é o que está programado para acontecer nesses dias de festa. Vocês também vão estar presentes ali durante a folia ali no NOB, né? Sexta, sábado e domingo, é isso mesmo? Isso, a equipe estará lá fazendo essa busca ativa, né? Muito obrigado pelas informações, Fernanda. Agora a gente vai falar sobre quais são os tipos de violência em que crianças e adolescentes são encontradas e como também fazer essa denúncia. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a assistente social, Graciele Mendes, que está aqui do meu lado, também vai falar para a gente sobre isso. Graciele, se caso for encontrada uma criança e adolescente, como fazer a denúncia? Certo, é só lembrando aí que nessa campanha ela visa abordar os diversos tipos de violência que a criança acaba sendo exposta aí num período de carnaval, né? Entre essas violências, nós temos a violência sexual, o abandono, agressão física, negligência, maus tratos também. Então, quando a população, no meio da folia, acabar identificando algum indício desse tipo de violência, cabe ela fazer a denúncia ali ao conselho tutelar, no caso, o qual também vai estar acionando a polícia. E aí a gente também tem como um canal de denúncia, porque às vezes a pessoa não quer se identificar, se envolver no caso, ela pode estar fazendo também a denúncia através do Disque 100. Lembrando que no Disque 100 a pessoa tem que ter o máximo de dados possíveis, né? Nome, endereço, para que depois, quando for feita a abordagem dessa criança junto à sua família, seja possível localizá-las. Quando há essa situação de uma ocorrência, aí mobiliza-se toda a rede de proteção aqui do município. Então, a criança, a família, ela é inicialmente atendida no conselho tutelar, que vai estar abordando essa família, tentando localizar se é uma situação de abandono. Vai estar dirigindo ela até a delegacia, onde vai ser registrado o boletim de ocorrência. Posteriormente, aí a família, ela é encaminhada para a rede aqui de proteção. E dentro dessa rede de proteção se encontra o CREAS, né? Que é uma política de assistência social. Aqui no nosso trabalho, a gente faz toda uma mobilização, né? Através de atendimentos interdisciplinares, com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Também temos o apoio aí de advogado, para juntamente a gente trabalhar com a família, a função protetiva dela, para retirar a criança daquela situação de risco. E aí, se for o caso, também fazer um trabalho com outros serviços da rede, né? Contando aí como apoio à política de educação, saúde. E aí a gente faz toda uma análise ali da situação daquela família. Caso ela necessite de algum benefício, também a gente faz esse encaminhamento aqui para o benefício, através dos nossos atendimentos, né? Então, a gente se mobiliza de alguma forma, para que essa criança saia da situação de risco. E que, inclusive, né? Prevenindo aí uma situação de acolhimento, né? Quando a família não supera todas essas violações. É isso mesmo, Graciele. Muito obrigado. Então, para curtir esses três dias de folia, esses três dias de carnaval aqui em Três Lagoas, vamos respeitar as crianças, os adolescentes também, sempre acompanhados de um maior, de um pai ou responsável, para evitar também problemas aí e ter uma folia segura, respeitando cada espaço de cada um. Eu volto com vocês aos estúdios.